Olá, amigos! Aqui é o vereador André Luiz. Quero desejar a toda a família Juiz Forana um feliz ano novo. Que você tenha um ano novo repleto de realizações, muita paz, muita prosperidade, muita saúde. O segredo para você ter um ano novo de vitórias está registrado na Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Coloca a sua vida na mão de Deus e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Feliz ano novo! Deus abençoe você e a sua família.